Convocação errada, fora de tempo, fora de prazo O prazo era 48 horas, queriam atropelar tudo isso E não pode, só por querer Eu não entendo que loucura é essa Aqui é o parlamento, é pra ser discutido Quase, quase a opção teve direito a falar Eu fui, eu tô indo inclusive agora fazer um denúncio Um boletim de ocorrência Porque eu fui levar uma gravata Porque eu tenho o direito como parlamentar de entrar e sair Certo? E um assessor, não sei de quem aqui Me deu uma gravata e me puxou Inclusive eu tô sentindo dores aqui Agora, nós, nós utilizamos estritamente a lei O regimento interno e a lei orgânica do município Não vamos permitir Porque a maioria, como tá dizendo o líder da situação Que bota o rolo por cima É isso, é democracia que eles falam? Não, nós queremos sim o desenvolvimento de Campina Grande Nós queremos sim contribuir com Campina Já emprestamos, autorizamos Oitenta milhões de reais Certo? Que é praticamente o preço da venda da CELB O prefeito quer mais de trezentos milhões Agora, o prefeito precisa responder a nós Algumas indagações de responsabilidade Por exemplo, quando começa a pagar Quantas, em quantos meses, quantos anos Qual, qual, o que isso vai É, 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 nas, nas finanças do município O que isso vai impactar Não temos nada disso Os juros Quais são os juros? Em cima de dólar? Em cima de real? Qual é o juro por ano? Não temos essas informações O que se tem que dizer aqui É que nós temos o cuidado De não acrescentar Nos setecentos milhões Setecentos milhões Que é a dívida fundada Do município Mais trezentos Para completar mais de um bilhão De dívidas fundadas Sem permitir que Campina Grande Faça qualquer investimento Nas próximas décadas O senhor teme uma abertura De um processo de quebra de decoro parlamentar Com o senhor O senhor agrediu Ou alguém? Não, eu fui agredido Eu sou um parlamentar Eu posso sair e entrar No dia que eu estiver preso aqui Isso aqui não é mais câmara Pode que eu não entrava e não entrava Certo? Eu fui, levei uma gravata E um puxavante Eu estou indo fazer um BO agora De quem fez isso comigo Está aí as câmaras Aqui tem câmara Aqui tem bem umas dez câmaras aqui dentro Certo? Agora, isso não é o caso Isso é um deslize Isso é um deslize De quem não aceita E quem não quer Obedecer à justiça Nós queremos Nós vamos estar aqui Como parlamentares Nós somos minorias, gente Mas somos a minoria Que temos que cuidar E respeito Com as leis Com o regimento interno E com o que vamos fazer A oposição não segue Junta com esse pensamento Por quê? Porque tem vereador da oposição Que vota a favor do emprego Sim, ninguém aqui é amarrado Na mão do outro, não Todos têm o seu mandato E podem sim Inclusive rasgaram Até meu botão rasgaram Então é o seguinte Os vereadores são todos eleitos pelo povo Cada um tem seu pensamento Agora, a nossa bancada A nossa bancada tem um respeito Naquilo que faz Se um ou outro vai deixar de votar É por lá com sua consciência Com sua consciência simples A nossa A nossa É de Discutir o assunto Ver se Responde Todas as nossas dúvidas Para a gente saber Se pode ou não Votar favorável No momento Voltamos contra Com o primeiro